100 dias do Dr. Uronal Zancan. Será que ele vale a pena? Será que ele cumpre o que promete? Ele realmente funciona? Bem, assista esse curto vídeo até o final e você entenderá perfeitamente se esse programa é para você ou não. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui que o programa 100 dias do Dr. Uronal Zancan é um curso 100% online indicado para pessoas que buscam transformar a sua saúde definitivamente. O programa 100 dias do Dr. Uronal Zancan é para quem busca desenvolver a melhor saúde de sua vida em apenas 100 dias. O programa 100 dias do Dr. Uronal Zancan é para quem busca ter uma qualidade de vida muito melhor do que a atual. E por que eu falo isso? Simples, porque dentro do programa 100 dias você vai saber como chegar ao melhor nível da sua saúde e do seu bem-estar. Dentro do programa você vai aprender a ter uma alimentação saudável, sem precisar fazer dietas, regimes e programas de emagrecimento que você já tentou até hoje. Dentro do programa você vai aprender também a como tirar o máximo resultado das atividades com os dois exercícios que mais melhoram a sua saúde, que é a musculação e a corrida intervalada, que é o famoso HIIT. Você sofre com estresse e ansiedade? Bem, dentro do programa 100 dias do Dr. Uronal Zancan, ele vai te mostrar a importância da meditação para o gerenciamento da mente e os conceitos da mente atenta. Ele vai te mostrar como ter mais saúde gerindo o estresse e ansiedade do seu dia. É fato que o programa 100 dias é o melhor programa para quem busca ter uma saúde no mais alto nível. Isso porque o programa é baseado em evidências científicas. Ele te ajuda a desenvolver uma mudança de mentalidade para você conquistar mais saúde, aumentar a sua consciência e aplicar os principais recursos do desenvolvimento da saúde. E pessoal, uma coisa é certa, o programa 100 dias do Dr. Uronal Zancan é um programa prático que vai te mostrar o passo a passo para você desenvolver hábitos de saúde para a vida toda em 100 dias. O programa foi desenvolvido para quem deseja elevar a sua saúde a outro nível. Dentro do programa você vai aprender a aplicar práticas, ações dos mais de 40 recursos de desenvolvimento de saúde e verificar resultados em menos de 12 semanas. Isso independente do seu momento atual. Mas pessoal, preste muita atenção, porque o programa 100 dias é vendido somente no site oficial dele. E para estar facilitando para vocês, eu estarei deixando nos comentários desse vídeo o link do site oficial, que é o único lugar que vende ele atualizado. Além disso, é nesse site que você tem 15 dias de garantia. Ou seja, se nos primeiros 15 dias você não gostar do programa, você poderá cancelar sua inscrição e você terá 100% do seu dinheiro devolvido. Ok? Bem, espero ter ajudado você com esse vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um grande abraço e até mais!